Você sabia que a partir de agora também é possível adquirir o seu certificado digital a partir do PDV Legal? O primeiro passo você deverá fazer em conjunto com a revenda responsável pelo seu atendimento, porque ela vai te ajudar no processo de obtenção do voucher para iniciar o processo de prova de vida. Então, assim que a pessoa responsável te passar o voucher para a emissão, o que você vai precisar fazer é pegar esse voucher, acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e iniciar o processo da emissão do seu certificado digital. Essa aqui é a tela em que você vai realizar o começo do seu processo. Então você vai acessar esse site aqui que está na descrição do vídeo, vai colocar aqui as suas informações de dado, de cadastro, então nome, telefone e e-mail, colocar o voucher que a gente passou para você e a partir daqui vocês vão fazer a prova de vida através da Solute. O processo para a emissão do certificado digital é 100% online e é extremamente rápido, então em alguns minutinhos conectado aqui no site você consegue fazer o processo de emissão. É importante também que para fazer esse processo você utilize um computador ou um notebook, sempre uma CPU e utilize também o navegador Google Chrome, tá? Essa é a melhor opção para você fazer a sua emissão de certificado digital. Então pronto, depois de fazer todo o processo de prova de vida, você vai receber através do e-mail que foi cadastrado no processo aqui de emissão de certificado digital, as informações para fazer o download do seu certificado e também para confirmar a emissão do seu certificado digital, tá? Muito importante que você, no momento que estiver se cadastrando, prestar uma atenção especial ao campo de e-mail, porque é através deste e-mail que você vai receber todas as comunicações oficiais e também o link para o seu certificado digital. Você pode também fazer o download do seu certificado em PFX ou, se você preferir, você também consegue fazer esse processo diretamente através da retaguarda do PDV Legal. E para fazer o processo de download do certificado digital através da nossa retaguarda, também é bastante simples, basta entrar aqui no menu administrativo, clicar na aba filiais, clicar aqui no ícone de edição, ir na seção fiscal, e aqui dentro a gente vai ter essa opção aqui, que é emitir e recuperar o certificado digital. Quando a gente clica nela, o sistema pede uma solicitação e uma senha, tá? Essas duas informações caem na sua caixa de e-mail após você fazer o processo de prova de vida, e com essas duas informações, já consegue fazer a emissão do seu certificado digital e a vinculação também com o seu ambiente para a emissão das notas fiscais. Depois de fazer a emissão do seu certificado digital, ele vai aparecer aqui embaixo, né? Logo abaixo ali do campo de solicitação e de senha, e se você precisar fazer o download do arquivo .pfx, basta clicar no ícone que aparece do lado direito da imagem de vocês. Bom, turma, é bem simples o processo de emissão do seu certificado digital, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido como fazer esse processo. Se vocês precisarem de mais informações, a gente tem o nosso portal de ajuda, que tem todas as informações necessárias para você fazer o processo de emissão fiscal, e o nosso time de suporte também segue à disposição para te atender. Obrigado e até a próxima! Tchau!